Amigos da TV Sobrinha, eu estava passando aqui pelo bairro Tapajós quando me deparo com um palco muito grande. Estou aqui com a Nara, que é a diretora da Escola Adventista. Nara, explica isso pra gente. Olá, tudo bem pessoal? Hoje nós teremos o nosso evento do Dia dos Pais, mas nós desse ano quisemos fazer de uma forma diferente. Como nós tivemos um ano todo sem abraço, sem carinho, sem momentos com a família, então nós não chamamos somente os pais dos nossos alunos, mas também a família dos nossos alunos. E também os amigos dos nossos alunos, a comunidade que os nossos alunos convivem, eles estarão conosco hoje no nosso evento às 19 horas, aqui na frente da Escola Adventista. Ou seja, é uma apresentação de Dia dos Pais e com essa pandemia toda especial, né? Pelo que eu estou sentindo. Exatamente, de uma forma especial. E nós temos o nosso pastor que vai abençoar, vai trazer as bênçãos de Deus para esse programa. Porque nós trabalhamos muito ao lado do nosso Senhor, ao lado de Deus. E a gente entende que quando a gente busca Deus, quando a gente pede a proteção dEle, as coisas vão andando. E explica pra gente o porquê nessa quinta-feira, às vezes, as pessoas não se atentam. Explica a situação de não poder fazer, por exemplo, na sexta ou no sábado, às 19 horas. A nossa escola é uma escola adventista e ela tem o princípio da guarda do sábado. Então, se nós fizermos amanhã, que teria que ser à noite, porque o público poderá vir só à noite, os pais podem só vir à noite, nós já estaríamos nas horas sabáticas do sábado. Então, nós sempre fazemos a nossa programação sempre numa quinta-feira, que antecede o Dia dos Pais, no domingo. São quantas apresentações hoje dos alunos? Na verdade, a gente não pode aglomerar todos eles no palco, mas nós teremos vídeos em que eles fizeram, durante as férias, uma gravação especial com os pais. Nós temos um grande coral, da educação infantil até o quinto ano. Temos alunos que irão solar e temos uma dupla aqui, da turma dos maiores, de oitavo ano, que farão também a parte de canto para os pais. Este som é aqui de Mundo Novo, essa empresa? Eles são de Náviraí. A gente sempre, no ano de 2018, nós trabalhamos com eles, também em parceria com eles, no aniversário de 36 anos da escola. E esse ano, novamente, a gente chamou para eles estarem nos atendendo. Então, é isso, gente. Quem quiser vir às 19 horas, pode vir, né? É na rua José Bonifácio. É 11h57. Eu vou mostrar aqui um pouquinho. Está aqui a Nara, sempre simpática, está ali a Igreja Adventista, aqui a escola. Enfim, 19 horas, quem quiser vir ver as apresentações, estão convidados. Obrigado, Nara. Obrigada a você, viu? Muito bem, já andai.